Vai pro mato e não leva o repelente Quer sorrir depois que perde um dente Faz jura de amor e não tem precaução Desorganizado, vende o carro pra pagar pensão Seja quem for, eu, você, o vizinho ou o vidente Não se vive bem sem atitudes previdentes Sai pra balada, toma todas e não lembra o que fez Até perceber que era o amigo da vez Vai ao clube e não passa o protetor solar Depois de tão ardido, mal consegue andar Seja quem for, eu, você, o vizinho ou o vidente Não se vive bem sem atitudes previdentes Vai às compras sem ter nenhum tostão Passa anos pagando juros do cartão Quer ter saúde, uma velhice tranquila Não paga previdência, gasta tudo, só vacila Seja inteligente, precavido e ligeiro Isso serve pra mim, pra você e pro mundo inteiro Seja quem for, eu, você, o vizinho ou o vidente Não se vive bem sem atitudes Sem atitudes previdentes FUNCEF FUNCEF, o futuro conta com a gente